Pô, foi a maior satisfação estar do lado desse moleque que é como? Meu irmão, meu parceiro, tá ligado? Um dos caras que eu mais gosto aqui do Rio de Janeiro. E, porra, estar com ele no detalhe pra mim foi surreal, tá ligado? E pra nós ser os caras que estavam puxando o bonde do Palco Mundo, né? A gente foi o primeiro show no Palco Mundo, assim. Isso é muito importante, mano, pra nossa carreira. É, mas ele fala que gosta de mim, mas vive me colocando em perrengue. Olha o que ele me fez passar, filho. Não, olha o que ele me fez passar. Não, roda aí. Olha lá, fez empurrar o carro, mano. Aê, dirige alguém aí. Pode ligar o carro, viu? Camelo empurrando o carro, p***. Vai, Camelo! Esse dia foi muito bom, mano. Esse dia eu tava no estúdio tirando foto, aí tu foi lá me ver. Sim, esse dia... Aí depois eu falei assim, vamos dar uma olhada. Aí tu falou, vamos jantar, não foi? Sim. Aí... Eu tava com o Palio, né? Não, tava com o carro ali, parado. Desculpa. E o pai... Tava com o carro parado, entendeu? O parceiro lá. Meu carrinho ali, pesado. Os outros chamam de carro velho, mas pra mim é o meu carro. Meu carro é velho, mas eu gosto do meu carro, entendeu? Eu fui lá buscar você pra dar uma pinhão de cria. Você tinha falado o que pra mim antes? Eu sou cria, cara. Confundo. Falei pra tu que não batia neurose, não. Qualquer jeito nós íamos. Não. E assim aconteceu. Empurramos o carro lá... Aí o Cameli mandou assim, mano, tu poderia vir me buscar com qualquer carro, mas esse aqui foi o que tu me deixou mais feliz. Foi mesmo, porque foi engraçado. Foi... Foi aventureiro. Melhorou nosso dia, né? Eu tava... Foi mesmo, foi mesmo. Mas aí, você não vende esse carro por causa de quê? Pô, mano, porque eu não gosto mesmo não, mano. É meu carro, tá ligado? Mas tu falou que ia vender quando o geral assinar, sei lá, fazer um... Eu vou vender aí, tu. Tá vendo como que nós pega? Não me segue, mano. Não olha meus bagulhos direito, mano. Caraca, tu falou que ia vender, ia pegar o dinheiro... Mentira, mentira! Mentira! Eu falei que ia fazer um sorteio! Então, um sorteio que vai ficar com o carro. Hã? E o dinheiro do sorteio tu vai fazer o quê? Vou dar, vou dar, vou dar. Então, praticamente, tu vendeu o carro, não vai ficar má contigo? Que ideia? É, né? É? Eu tô dizendo. Não, mas eu não tô falando que eu vou vender. Eu vou fazer um sorteio porque você não falou. Rinha, vou fazer um sorteio. Não, já é. Me equivoquei na palavra, mas de qualquer forma você não vai ter mais o carro, mano. Não, então, mas aí... Eu errei, tu errou também. Ó, só pra você ver mais uma vez como o Cabelinho é. Ele foi o primeiro a andar no carro, né? E até agora ele não assinou o carro. E no dia você falou pra assinar alguma coisa? Não, no dia não, mas, porra, tô de maior cota truscar aqui no Rio de Janeiro. Mas quando você chegou no Rio de Janeiro você não falou nada? Não! Ai, não, mano. Fica com o monstro. Não. Depois, depois, depois. Depois, depois. Que isso, mano? Só começamos a abrir o direct aqui e ver quantas vezes você me deixa no vácuo, né? Mano, vai ter várias ideias aqui. É isso, mano. Papoeta, mano. Mano, papoeta. Quem tem um amigo igual o Rian, hein, mano? Quem tem um amigo que nem o Cabelinho que não responde, entendeu? Não responde. É fora de sintonia, tá ligado? Aí chama do nada. Responde do nada. Tipo, e aí? Tipo, do nada. Porque tu tá mandando várias mensões pro cara. Falando de vários assuntos importantes. Do nada ele vem com ele aí. Porra, o que eu te mandei aí em cima, mano? Caramba, que isso? Cara, o meu escuro achou ao vivo. Ah, ao vivo mesmo.